E ainda a discussão que valorizo, permitam-me destacar mais alguns elementos e recomendações do relatório. A defesa ou criação de mercados de origem, promovendo circuitos curtos de comercialização, valorizando o pescado e, dessa forma, os rendimentos dos pescadores. Face a situações de perda de rendimentos, a criação de mecanismos que prevejam uma compensação salarial, contando-os como tempo de trabalho efetivo para efeitos de reforma e outros direitos de segurança social. A reintrodução da componente de pescas do POSEI e a criação de um POSEI Transportes para apoio às regiões ultraperiféricas, face aos custos acrescidos da insularidade. A agilização de procedimentos do FEAMPA, reduzindo a carga burocrática e a alteração do processo de financiamento por um sistema de pré-financiamento, garantindo a utilização dos limites máximos de financiamento às medidas elegíveis, que deveriam, em todo o caso, ser ampliados para este segmento. Os apoios à substituição das motorizações, incluindo o aumento de potência, quando devidamente justificado, como forma de melhorar a segurança e a operação das embarcações. A reintrodução de possibilidades de apoio ao armazenamento, à congelação e à refrigeração, com vista ao aproveitamento integral de todo o pescado, assegurando o abastecimento público e o aprovisionamento da indústria de transformação alimentar. Permitam-me ainda, para terminar, deixar algumas sugestões ao Sr. Comissário. É fundamental sair de dogmas e simplificações como um conceito de pequena pesca desadequado ou correlações entre potência e capacidade de pesca que nem podem ser verificados de forma direta, nem se podem aplicar de igual forma a cada embarcação. É preciso que o Sr. Comissário saia da inércia, redefina prioridades, que vá ao terreno, sem ser em visitas para tirar fotografias, mas para conhecer, no concreto, a realidade, os problemas do setor, ouvir o porquê de os fundos não chegarem a quem mais dele precisa. Bem, podemos dizer até à exaustão que há verbas no FEAMPA que podem ser utilizadas pela pequena pesca. Se a pesca, a pequena pesca, não conseguir aceder-lhes, de nada serve, são inúteis. É preciso conhecer a realidade. A redução do impacto ambiental também pode ser feita e deve à custa da renovação da frota que esta Comissão rejeita. São muitas as recomendações do relatório que a pequena pesca reclama. O que agora é importante é que a Comissão e os Estados-membros tomem medidas para as concretizar. É isso que se exige. Muito obrigado.